Vou te contar quase tudo que eu aprendi sobre o burnout nesses últimos oito anos. Oito anos depois, eu estou em outro país, com outro trabalho, outras prioridades e outra visão de vida. E eu quero compartilhar um pouco contigo algumas lições que eu tive em função do burnout. Oi, eu sou a Carol Milters, sou escritora, facilitadora, artista, fundadora do grupo de apoio Burnoutados Anônimos, da Semana Internacional de Conscientização da Burnout e sou conselheira do Instituto Bem do Estar, que é uma organização sem fins lucrativos de saúde mental. Nesse vídeo, eu quero compartilhar contigo algumas das lições mais importantes que os meus dois processos de burnout, que me deixaram fora do trabalho por mais de três anos, o que eu aprendi nesses últimos oito anos, entre recaídas, adoecimentos, melhoras, mudanças de trabalho, mudanças de país, e o que eu gostaria de ter ouvido nesses últimos anos. Há oito anos, era uma segunda-feira após Black Friday, eu me despedia da empresa onde eu tive meu primeiro trabalho como CLT, onde eu me tornei sócia, onde eu me tornei executiva, e onde eu tive meu primeiro processo de burnout. Vamos a elas. A primeira coisa que eu preciso te dizer é que o burnout não é frescura, e ele também não é culpa sua. A gente, infelizmente, vive num momento e numa sociedade em que a gente glorifica o excesso de trabalho, a gente glorifica a exaustão, a gente glorifica a correria, ser uma pessoa ocupada é ser uma pessoa importante, e a gente tem uma orientação muito forte, o acúmulo de tarefas, de coisas, de bens, e a gente entra numa roda de hamster, fazendo, 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 sem saber por que a gente está fazendo, e precisando sobreviver muitas vezes. Talvez você já tenha ouvido isso, talvez você ache isso, mas eu preciso desmentir que burnout não é frescura. Não é uma fraqueza de caráter, não é chamar atenção, não é uma pessoa que está sem problemas, querendo inventar problema, não é uma pessoa que é ingrata pelo trabalho que tem, não é uma pessoa que é ingrata pela empresa que ele empregou, é uma pessoa que aguentou um nível sobre-humano de estresse durante muito tempo, e cujo corpo precisou parar para fazer uma pausa antes que algo pior pudesse acontecer. O teu corpo fez a melhor coisa que ele poderia ter feito, ele te fez uma pausa. Pode ser que essa pausa dure bastante tempo, ela provavelmente vai durar mais do que você gostaria, mas é muito melhor uma vírgula, ou um ponto e vírgula, do que um ponto final. O burnout não é culpa sua, ele não é um problema individual, ele não é uma falha de caráter, ele é um conjunto de fatores, e ele é uma corresponsabilidade entre o indivíduo, o ambiente de trabalho e a sociedade onde a gente vive. O Michael Leiter, que é um dos maiores especialistas no assunto, há mais de décadas ele estuda o burnout, ele define como um colapso na relação entre o trabalhador e o seu ambiente de trabalho. Ou seja, o burnout é um colapso da relação, ele não é um colapso do indivíduo. E eu diria também que ele é um colapso da relação do trabalhador com o ambiente de trabalho e com a cultura hegemônica de trabalho que a gente tem hoje. Quem adoece expõe quais são os fatores de risco que uma determinada ocupação, ou que um determinado cargo, ou que uma determinada organização tem. E isso expõe as falhas e as vulnerabilidades dos indivíduos, das organizações e da nossa sociedade. E nem todo mundo está afim de ver. Às vezes a gente também não quer ver. A gente ainda tem muito estigma e ainda tem muito tabu ao redor do burnout. Mesmo tendo a nova definição da Organização Mundial da Saúde, do burnout como fenômeno ocupacional, mesmo a gente tendo vozes muito importantes falando sobre o assunto, e mesmo a gente tendo pesquisas sobre o burnout há mais de 50 anos. Ainda assim, a gente ainda tem muita desinformação, ainda tem muita gente que minimiza o problema. Não dê ouvidos para essas pessoas. Dê ouvidos para o seu corpo, para a sua realidade, e para quem realmente está interessado em cuidar das pessoas e dos trabalhadores. Segundo ponto. O teu corpo só quer te proteger. O burnout é resultado de um estresse crônico. E o estresse nada mais é do que o mecanismo de sobrevivência. Ele é uma resposta a ameaças, percebidas ou reais. Eu tenho um curso sobre estresse chamado Entendendo o Seu Estresse. Ele é gravado para você assistir no seu tempo, junto com a doutora Sibeli Castro, que é médica e também experienciou o burnout. E hoje ela é especialista em manejo do estresse. Vou deixar as informações aqui na descrição. Mas basta dizer que o estresse é um mecanismo natural nosso. E que o nosso organismo não foi feito para tolerar o nível de pressão que a gente tem hoje, a velocidade de informações que a gente tem hoje, o volume de informações que a gente tem hoje, e uma produtividade que é uma produtividade perversa. que é uma produtividade que só quer mais e mais e mais. O nosso corpo, o nosso organismo, o nosso hardware, é o mesmo de desde que a gente estava nas cavernas. A nossa tecnologia mudou muito. Mas o nosso corpo é o mesmo. O nosso equipamento que a gente trabalha é o mesmo. A gente precisa escutar o nosso corpo. A gente precisa estar conectado com o nosso corpo, prestar atenção na respiração, prestar atenção nas dores, nas tensões, nos sintomas. Valorizar o corpo que a gente tem. Eu, antes do burnout, achava que o meu corpo era somente o veículo que carregava a minha cabeça, que era a grande estrela. O nosso corpo tem muito valor, tem muita importância, e a gente precisa se reconectar com ele. A gente precisa mexer no nosso corpo, a gente precisa relaxar o nosso corpo. E não normalizar a dor. Não normalizar a doença. Não ficar se entupindo de remédio e ir trabalhar doente. Quando eu tive meu primeiro burnout, eu levei um ano pra me dar conta que eu tinha uma dor no peito. E eu só me dei conta quando eu tirei férias, pela primeira vez em muito tempo, e aí a dor passou. E aí eu me dei conta que eu tinha um aperto no peito, uma dor no peito fazia muito tempo. E no primeiro dia que eu entrei no escritório, depois das férias, a dor voltou. Hoje, se eu tenho dor no peito, se eu tenho qualquer tipo de dor, qualquer tipo de tensão, eu me dou conta na hora. Se eu escuto alguma coisa que me faz mal, que me afeta, eu me dou conta em um, dois dias, no máximo, no mesmo dia. Lá, antes do meu primeiro burnout, eu levaria, às vezes, meses pra me dar conta de um incômodo. A gente vai... A gente vai aprendendo a aproximar o que acontece, o que nos afeta, e o que isso quer dizer sobre a gente. E a gente também vai aceitando que as emoções, elas são mensageiras, e elas são passageiras. A gente tá autorizado a sentir todas as emoções. Que a gente represar as emoções é algo que causa muita tensão. A gente tentar ser quem a gente não é, é algo que nos faz muito mal. Terceiro, a reabilitação é um processo lento, difícil. E a prevenção é um trabalho de uma vida inteira. Eu levei uns três anos pra melhorar do meu segundo processo de burnout. No meu primeiro burnout, eu fiquei um ano e meio sem trabalhar, sem conseguir pensar em trabalho. No segundo processo que eu tive de adoecimento, eu fiquei três anos, praticamente, até começar a ter uma rotina relativamente previsível ou constante de trabalho, com um fluxo de trabalho que fosse adequado a mim. Tem estudos que mostram que o tempo leva pelo menos uns dois, três anos. algumas sequelas podem levar sete anos. A gente pode ter, sim, sequelas que são permanentes. Ou elas vão exacerbar algumas questões que às vezes não estavam tão aparentes. Eu fui diagnosticada com TDAH esse ano. E eu tenho certeza que o meu burnout foi um fator de complicação muito importante pro meu TDAH. E eu gostaria muito de te dizer que tem uma pílula que você toma e passou o burnout ou que tem uma linha de chegada. E que a partir daquele dia você nunca mais vai pensar em burnout e que aquilo nunca mais vai acontecer na sua vida. Mas isso não é verdade. A verdade é que o estresse vai continuar na nossa vida e que o processo de cuidado pra prevenir um segundo, terceiro, quarto processo de burnout ele vai acontecer pela vida inteira. E ninguém tá imune ao burnout. Hoje em dia, com a vida que a gente vive, ninguém tá 100% imune. A tarefa de cuidar da gente mesmo e um do outro é de todo mundo. E outra coisa, o mundo do trabalho não tá pronto pra acolher quem passa por um burnout. É muito difícil a gente encontrar pessoas que tenham tido sucesso em voltar pra mesmo lugar onde adoeceram, principalmente no Brasil. A gente tem em outros países do mundo formas de reabilitação e direitos dos trabalhadores que conseguem ter um amparo financeiro durante mais tempo, que conseguem ter um apoio durante mais tempo, que conseguem ter uma organização que perceba qual é o seu papel na reintegração. Mas a gente ainda tá muito longe disso. E a gente ainda tá muito longe de ter as adaptações que são necessárias tanto pra sequelas temporárias quanto pra sequelas permanentes. eu mesma não consigo trabalhar no mesmo ritmo que eu trabalhava quando eu tive o meu primeiro burnout. Hoje, eu, Carol, entendo que eu não consigo, mas principalmente eu não quero. Eu posso até ter uma semana ou um momento em que eu tenha um ritmo mais acelerado, mas à medida que o ritmo acelera, eu já me dou conta, eu paro e penso pra que eu tô trabalhando tanto? Não tem outra coisa pra fazer da minha vida? A gente vai adquirindo essa consciência, a gente tem recaídas, não existe perfeição, não existe uma pessoa que diga agora eu estou plena, nunca mais, não existe forma... Não. É um cuidado constante da gente ter atenção ao nosso corpo, atenção às nossas emoções e atenção às nossas relações. Quarto. Nada vai ser como antes. Não tem como a gente atravessar um burnout sem atravessar por um processo de luto, que é a pessoa que ficou, lá antes do burnout, não é a mesma pessoa que vai sair do burnout. A Carol, que tava lá se despedindo da empresa oito anos atrás, não é a mesma de hoje. E é muito difícil a gente elaborar esse luto, porque o que quer que a gente tenha conquistado ou recebido de reforço positivo do mundo por ser uma pessoa competente, uma pessoa que entrega sempre, uma pessoa que faz tudo pra todo mundo, a gente precisa se libertar disso, a gente precisa deixar pra trás isso. Eu levei muitos anos pra conseguir olhar pra Carol de antigamente sem culpa, sem sentir que a Carol de hoje era menos, porque a Carol de antes ganhava mais, tinha um título, qualquer coisa, e tinha mais bens materiais. hoje eu entendo que existem outras coisas que são muito mais importantes, que o dinheiro importa e que a sobrevivência, a sustentabilidade financeira são muito importantes, mas que existem coisas que o dinheiro não compra e a paz interior é uma das mais importantes. Pra que você consiga seguir adiante, você precisa deixar pra trás algumas coisas. eu considero hoje que a Carol de oito anos atrás morreu de estresse. Ela morreu de se negligenciar. E eu ainda trago muitas coisas dela, eu trago muitas habilidades e muitos aprendizados e muito conhecimento. Eu não joguei fora tudo que eu vivi naquele tempo, mas eu sei escolher hoje. e eu não tenho a expectativa de voltar ao ritmo que eu tinha antes, de voltar ao salário que eu tinha antes, de voltar ao cargo que eu tinha antes. Porque eu entendo que aquilo, daquela forma, não era pra mim. Então eu olho pra frente e entendo o que realmente vale a pena e o que realmente e onde que eu posso nadar a favor da corrente e não contra ela. As tuas relações também vão mudar. Pode ser que esse processo de burnout faça uma limpa nas tuas relações. Pode ser que ela fortaleça algumas relações. No meu caso, eu tive algumas pessoas que não entenderam, mas foram minoria e algumas pessoas que se demonstraram muito potentes em termos de rede de apoio. Um outro ponto é receber ajuda, pedir ajuda e aceitar ajuda. Muitas vezes, quando a gente chega nesse ponto do colapso, do burnout, a gente passou tempo demais querendo dar conta de tudo sozinha. A gente passou tempo demais querendo ser autossuficiente. Só que isso não é a realidade. A gente foi criando esse mito da autossuficiência, criando esse mito da sobrevivência do mais forte que só tem lugar para um. A vida real nos mostra que o que realmente importa é a colaboração, a cooperação e a interdependência. A gente não precisa depender um do outro. A gente pode ter a nossa autonomia, mas a gente precisa estar em relação com outras pessoas. E precisa criar relações que sejam saudáveis. hoje eu tenho uma rede de pessoas daquele ambiente eu acho que eu não tenho ninguém hoje, mas eu tenho uma imensidão e literalmente o mundo inteiro de pessoas que moram no meu coração hoje e que eu tenho uma qualidade de relacionamentos como eu nunca tive na minha vida. Celebre as pequenas vitórias. Eu precisei aprender a celebrar que eu tomei banho, que eu consegui sair de casa e andar até a esquina, que eu consegui fazer uma reunião quando a gente chega num ponto de exaustão de colapso profundo ou quando a gente passa por algum acidente ou alguma limitação muito forte a gente se dá conta de como a gente se cobra e é celebrando que a gente recebe de volta a energia que a gente coloca em alguma coisa. Se a gente consegue aprender a celebrar as pequenas coisinhas que a gente faz a gente vai criando energia e se incentivando e vendo o que a gente é capaz de realizar. Eu escrevi um livro que chama Um Passo Por Dia porque eu fui percebendo no meu processo de reabilitação que não era um grande Eldorado, uma grande ação que eu tivesse que fazer. Era realmente um passinho por dia. Uma coisinha que eu fosse aprendendo, uma conversa que eu tivesse, uma consulta que me ajudasse, uma pessoa que me ouvisse, um momento de escrita que me recolocasse no centro, uma música que me encantasse. é isso que vai fazendo a diferença no nosso processo. Penúltimo, ninguém merece viver no modo de sobrevivência. O que o estresse faz, ele coloca a gente em alerta, como se fosse aquele modo de emergência que a comissária de voo diz antes da gente decolar, que ligam as setas e os corredores, as saídas de emergência e a máscara e o colete. O estresse faz isso com a gente. A isso a gente deve a nossa sobrevivência. mas a gente não pode viver em estado de emergência. Então, para que a gente possa dar um passinho para trás e se dar conta de que a gente não pode viver no modo de sobrevivência, a gente precisa incluir na nossa agenda, incluir no nosso dia a dia algumas práticas de explorar a nossa criatividade, de se divertir, de descansar, lembrando que o descanso e os lazeres são um direito humano fundamental. A gente não precisa merecer o descanso e o lazer. A gente não precisa parar só quando não aguenta mais. A gente tem o direito a descansar. Contato com a natureza. A gente se desconectou muito da natureza nessas décadas, séculos, mas a gente precisa se reconectar. Quando a gente está perto de um bichinho, quando a gente está numa praia, numa floresta, num bosque, o nosso corpo se sente abastecido, quando a gente pega sol a gente se sente abastecido, quando a gente respira ar puro a gente se sente abastecido. E isso faz muito bem pra saúde e nos lembra que a gente não precisa estar sempre em modo de sobrevivência. É assim que a gente recarrega, não só pra continuar caminhando, mas pra viver uma vida digna, que é o que todo mundo tem direito. E por último, você vai sair dessa melhor do que entrou. eu sei que é muito difícil acreditar nisso, porque é um processo longo, é um processo difícil, o mundo não está preparado pra colher isso, ainda tabu, ainda tem estigma, muitas pessoas não conseguem nem utilizar o seu direito de se recuperar tendo algum tipo de amparo financeiro. Mas independente das condições, existem saídas, sempre existe saída, você vai conseguir sair desse processo. Eu sou testemunha de que a luz no fim do túnel não é uma miragem, acredita em mim. Existem centenas, milhares de histórias de pessoas que passaram pelo burnout e que hoje tem uma vida pela qual eles não trocariam. Eu não trocaria por nada a vida que eu tenho hoje de ser uma pessoa que se entende como artista, que escreve, que escreve livros, que fala sobre um assunto que pra mim é tão importante, que é tão fascinante, que gosta de estudar, que tem relações genuínas e que pode ser ela mesma nas conversas com pessoas que foram entrando na minha vida nesses últimos anos. Eu hoje sou uma pessoa que tenho menos dificuldade pra me cuidar, que me cobro muito menos, sou muito mais tranquila comigo e com a vida, sou muito mais grata à vida, acho que eu consigo apreciar muito mais as coisas, eu acho que eu consigo sair um pouco daquela cultura do não faz mais com obrigação, eu não tenho mais tanto problema com perfeccionismo, eu não sou mais tão cri-cri, não tô mais no modo sobrevivência constante. Isso não quer dizer que eu tenho uma vida perfeita ou que eu esteja sempre bem, isso significa que eu sei quais são as ferramentas que eu preciso pra voltar pro centro quando a vida me sacode. Eu tenho um grande amigo que é o Marcelo Correia, que teve um princípio de infarto aos 30 anos, há mais de 10 anos atrás, quando ele teve um burnout, e hoje ele é músico, ele fala sobre paternidade, sobre masculinidade, a gente compôs uma música juntos inspirada no meu livro Um Passo Por Dia. A doutora Cybele Castro teve um burnout quando trabalhava na medicina, ela suspendeu o cadastro dela como médica durante anos, e hoje ela reativou o CRM com outro olhar pra medicina e com outro olhar pro cuidado. Ela tem se especializado no manejo do estresse, a Ana Matos se descobriu no lettering, que é uma expressão de arte, é uma expressão dela, e hoje ela faz trilhas, ela entra em contato com a natureza. O Henrique Oliveira trabalhava em call center, e hoje ele é co-facilitador do Burnout Tades Anônimos, editor de podcast, produtor de podcast, um grande parceiro aqui nosso. A Isabela Camargo se tornou uma das grandes porta-vozes do cultivo de saúde mental, da produção de saúde mental, a partir da experiência dela com o burnout, e ela mudou completamente os rumos da carreira dela depois do burnout, e hoje ela se sente muito realizada em função disso. A Joyce começou o projeto Querida Sanidade depois do burnout, e ela tem criado muitos conteúdos que são um abraço pra gente, e também o projeto que a gente tem junto, que se chama Querido Agora, que são conversas sobre a vida depois do burnout, e ela também repensou e recalculou a sua relação com o trabalho depois do burnout. O Marcel, que é um amigo meu holandês, que mora aqui na Holanda, ele foi recolocado aos 58 anos de idade depois de ter tido um burnout. A Alfield, que é uma artista sueca que mora aqui na Holanda, em Amsterdã, ela cria representações físicas do que acontece na mente dela, e aí ela foi fazendo algumas obras que são fofinhas, eu estive num evento junto com ela, de tapeçaria pra representar visualmente como foi o processo dela de burnout, e através da arte ela se reencontrou, se expressou e foi encontrar um novo caminho depois do burnout. Isso são só algumas histórias, tem muito mais. Depois de oito anos de uma vida tendo virado de cabeça pra baixo, de dentro pra fora, de trás pra frente, eu posso te dizer com toda a certeza do mundo de que existe vida depois do burnout. A luz do final do túnel não é uma miragem. Burnout não é frescura. Ele é uma das grandes crises que pode acontecer na nossa vida, na vida de uma pessoa. É muito desestabilizador, é muito doído, nos tira o chão, mas a gente sai dessa melhor do que entrou. E a gente se conecta com coisas, pessoas, e com a gente mesmo, de uma forma que a gente não conseguiria antes. quero te agradecer por ter chegado até aqui, espero que esses pontos tenham sentido pra você. Coloca aqui nos comentários qual deles você não estava esperando ver, ou qual deles você já enfrentou ou está enfrentando nesse momento e está tendo mais dificuldade. Você pode sempre encontrar conteúdos meus no meu site caralmeutas.com. Além do curso sobre estresse, eu tenho também um curso de saúde mental no trabalho, que é um pouco mais longo, mais profundo, que também é gravado pra você assistir no seu tempo, feito pra que você possa cuidar de você e cultivar a saúde mental na sua relação com o trabalho. E te convido também pro Barnautados Anônimos, que acontece uma vez por mês, gratuito, sem fins lucrativos e nem comerciais. Se você chegou ao final desse vídeo e está com suspeita de que você possa estar precisando de ajuda, eu vou deixar o link também de uma alta avaliação de níveis de estresse pra que você possa refletir um pouco sobre como é que anda o seu estresse. Agradeço pelo teu tempo e pela tua atenção. Te cuida muito bem e até mais! Legenda Adriana Zanotto